A gente tem uma pergunta, né, dos nossos seguidores lá no YouTube. Então, o Williams André pergunta pra você, Sabrina, por que você nunca foi para a fazenda, nunca foi chamada ou não quis? Fiquei sabendo que era por causa do dinheiro, é verdade? Olha, temos aí uma história que é um namoro longo isso aí. Já fui chamada assim, já não entrei por questões financeiras. Mas ofereceram quanto pra entrar? Porque tem um cachê pra entrar, gente, só pra entender. Ah, eu não lembro, porque já faz uns anos. E aí depois, tipo, meu nome sempre ficava ali, mas fica uma coisa de vai, não vai, não sei. Mas eu hoje vejo que também não entrei porque não era pra ser. Eu ia me queimar. Nessa edição, já te chamaram? Te chamaram antes de começar essa edição? Não, esse ano eu acho que foi o único ano assim que eu não conversei com ninguém e até prefiro. É mesmo? Se fosse chamada, então não vai entrar agora? Não, mas eu acho que já fechou o elenco, né? Tipo, se uma próxima edição, quem sabe? Se eu achar, se eu sentir paz no meu coração e achar que aquilo vai ser bom, eu entro, eu não tenho problema nenhum. Mas eu entro sendo que eu vou ser eu mesma, falar a verdade. Eu não vou fazer personagem de nada lá dentro.